Olá, tudo bem? Eu sou o Sandro Zonizetti do Empoderando Pessoas. Tudo bem com você? Você não me conhece? Eu sou psicólogo, também sou facilitador de barras, de processos corporais, facelift, fundamento, sou facilitador certificado de AXIS também. Tá bom? Vamos lá! Eu estou aqui fazendo uma série de vídeos, uma série de vídeos. Esse é o vídeo 41 de 365. É muito gostoso fazer esses vídeos. É muito gostoso, porque força... Eu sempre pergunto para o universo qual é o próximo vídeo que vai ser uma contribuição para você. E depois eu quero saber se esse vídeo vai ser uma contribuição para você. Tá bom? Eu quero saber se eu estou balizando certo aqui. Tá bom? Vamos lá! O que eu vou falar com você hoje, eu falo com a minha esposa. É, falo com a minha esposa. Mulher, então eu falo com a minha esposa como eu vou falar com você hoje. Certo? É, eu falo para ela assim. Eu falo para ela assim. Vamos lá! Levanta o peito. Inspira. Sobe no salto. Você é maravilhosa. Você é poderosa. Isso! Você é maravilhosa. Você é poderosa. Se empodere. Você tem uma energia dentro de você que ela é arrasadora. Isso mesmo! Então eu estou falando com você agora. Presta atenção. Olha nos meus olhos. Isso! Vamos lá! Fique em pé. Enche o peito. Sobe no salto. Se perceba. Perceba o seu corpo. Perceba o seu corpo que vem lá dos pés, das pernas. Sente o seu corpo. Sente o seu corpo aquecendo. Sente o seu corpo. Vamos lá! Percebe que você tem um ser aí. Percebe! Percebe o quanto você é maravilhosa. O quanto você é bela. Não quero saber o que você está usando. Não quero saber a sua maquiagem. Perceba isso de dentro para fora. Que você vai fazer a melhor maquiagem. Você vai usar a melhor roupa. Isso mesmo! Não quero que você ande. Eu quero que você desfile. É! Você já viram pessoas que andam na rua? Elas não estão nem bem vestidas. Mas chamam muita atenção. Porque a energia dela está empoderando. A energia dela é maior do que ela mesma. Vamos lá! Você pode fazer isso. Isso! Você pode! Perceba o seu corpo. Vamos lá! Anda agora aí no seu quarto. É! Anda aí no seu quarto, na sua sala. Anda! Solta o seu corpo. Solta o seu corpo. Relaxa o seu corpo. Anda! Anda como se você estivesse olhando para as pessoas dentro delas. Como se o seu olhar pudesse atravessar as pessoas. Você tem um olhar profundo quando você olha para as pessoas. Porque você não está andando. Você está desfilando. É! Vamos lá! Ser sério! Eu falo isso com a minha esposa. É! Para você olhar como se a gente estiver passando, desfile. Porque a sua energia vai envolver as pessoas. Todas elas vão querer a sua atenção. Elas vão olhar para você. É! Agora, e daí, se estiverem olhando para você com julgamento, quando elas te julgarem, você vai colocar cinco mil reais no seu bolso. Ha ha ha! É! Isso mesmo. Pense assim. Venha julgamentos. Então, baixe suas barreiras de julgamentos. Baixe suas barreiras do que estão pensando e falando de você agora. Baixe, 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 baixe. Porque veio isso na sua cabeça agora, né? Você pensou. Ah, mas e o que vão pensar de mim? Não é? Estão me achando isso. Estão me achando... De repente, estão me achando muito magra. Não, que legal. Estão me achando gorda. Estão me achando feia. Estão me achando que eu estou bem vestida. Esquece tudo isso. Baixe tudo isso. O que vale é o que você está sentindo dentro de você. Independente de qualquer coisa. Você, independente do seu estereótipo, independente da sua aparência, você tem que sentir-se bela. Você tem que sentir. Aí sim você vai perceber que as pessoas também vão sentir a mesma coisa por você. É! Começa de dentro para fora. Aí fala-se muito de autoestima. Fala-se muito, 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 mas fica muito externo. Eu quero te convidar a você fazer isso internamente. Internamente. Vamos lá. Isso. Eu quero que você se sinta como se você estivesse dois metros de altura. Imensa. E você está andando e olhando para as pessoas. Isso. Dentro do olhar delas. Como se o seu olhar passasse por elas. Isso. Inspira. Solta os seus ombros. Isso. Rebola. Solta a bunda. Isso. Solta. Isso. Caminha aí na sua sala. Caminha. Acompanha. Eu sei que no início você vai dar risada, vai brincar, mas você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que eu estou tocando aí dentro de você. Você sabe que é isso que você precisava escutar agora. É. Vai lá. Caminha na sua sala. Caminha. Solta. Dá risada. Brinca. Deixa essa felicidade sair dentro de você. Deixa. Deixa essa felicidade sair. Deixa ela resplandecer. Vamos lá. Caminha. Vai. Eu sei que você pode fazer isso dez vezes melhor. Dez vezes melhor. Eu sei que você pode fazer isso dez vezes melhor. Dez vezes melhor. Vamos lá. Caminha pela sua sala. Vamos. Sinta-se grande. Muito grande. Muito grande. Sinta-se maravilhosa. Sinta-se muito inteligente. Muito capaz. Isso. Sinta segurança. Vontade. Isso. Sinta tesão. É. Deixa esse tesão subir aqui assim. Que você fica até quente. Deixa esse tesão subir. Deixa. Isso. Olha que gostoso que é. Você está percebendo isso? Está gostoso ou não está gostoso? Eu sei que você pode melhorar isso dez vezes mais. Vamos lá. Caminha aí na sua sala, no seu quarto. Toda gostosa. Toda maravilhosa. Vai. Isso. Olha que gostoso. Olha que legal. Está te fazendo bem fazer isso? Está te fazendo bem? Que tal você repetir isso mais vezes no seu dia? Que tal você já acordar e fazer isso? Eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito diferente. Se você fizer esse exercício todos os dias. Mulher se empodere. Mulher se empodere. Não de fora para dentro. De dentro para fora. Toquei hoje em você? Foi uma contribuição para você? Foi uma contribuição? Passe isso para a mulherada. Passe isso para a mulherada. Que elas vão gostar bastante de escutar esse impulsionamento logo cedo. Ok? Clique aqui embaixo. Quer saber mais sobre barra de arte? Quer saber mais sobre os meus cursos? Veja a minha agenda aqui. EmpoderandoPessoas.com.br Compartilhe com seus amigos. Ah! Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal para você receber notificações de novos vídeos. Tá bom? Vamos lá! Faça o exercício agora. Se puderem, mulher! Até o próximo vídeo!